Hã, essa letra na minha, ó, eu ganhei Me desculpe se eu fui embora Mas eu não suportaria ser só mais um Siga o seu caminho que eu seguirei o meu E não pense mais em você e eu Olhe sempre para frente Sem parar Se é errando que se aprende Sem parar E quando olhar para o céu Lemos que sempre irá me amar Quando te conheci achei tudo belo Mas logo vi que não era assim E agora você sabe o quanto dói amar Vou seguir tentando Não vou Já chorei, já sorri, mas com você nunca fui feliz Siga o seu caminho que eu seguirei o meu E não pense mais em você e eu Olhe sempre para frente Se é errando que se aprende Sem parar E agora você sabe o quanto dói amar E agora você sabe o quanto dói amar Vou seguir tentando Você que tentando Não vou Mais voltar Mais voltar Mais voltar Mais voltar E agora você sabe o quanto dói amar 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 Olhe sempre para a frente Se é errando e se aprende Conseguir tentando não voltar E quando olhar para o céu Leis que sempre irá me amar E quando olhar para o céu Leis que sempre irá me amar Agora você sabe o quanto dói amar E vou seguir tentando não voltar Agora você sabe o quanto dói amar E vou seguir tentando não voltar Hoje posso ver que nosso amor Não era para mim Hoje posso ver que nosso amor Mas seu cheiro e o seu olhar Ainda causa emoção em mim Mas seu cheiro e o seu olhar Ainda causa emoção em mim E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL